E aí, ousados, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer um vídeo muito importante aqui no canal. Vamos falar sobre vagas de emprego, porém, vagas de estágio, estágio e trainee. Muita gente me pergunta, para quem acompanha o canal agora recente, a gente tem uma série de vídeos sobre vagas de emprego. E hoje, muita gente faz me perguntar, eu queria vaga para o meu primeiro emprego, eu queria vaga de estágio, eu queria vaga de trainee. Então, eu selecionei diversas empresas, empresas de renome, como Samsung, Itaú, Johnson & Johnson, que estão com vaga disponível para estágio e vagas home office também. Então, vale a pena você acompanhar até o final do vídeo, para você saber como vocês cadastram todas essas vagas. Então, vamos começar um vídeo rápido, prático, sem mais delongas, sem ficar enrolando vocês, mostrar todas as vagas disponíveis aqui. General Mills, estágio. Outra multinacional de alimentos com vagas abertas agora até para 2022. na região de São Paulo, sul e sudeste do Brasil. Tefine Company, vagas para estágio e também na área de administração, produção, marketing e produção. O salário base aqui está acima do mercado. Pirelli estágio, mais de 45 vagas para novos talentos. As vagas são maioria em São Paulo e também em Barueri, Campinas, Santandré, além de Feira de Santana, na Bahia. Eleve a educação. Essas são vagas de trainee. Podem participar candidatos já formados ou com previsão de formados até 2022. Vagas na área de marketing, responsabilidades sociais, admissões, expansões, operações e áreas pedagogas. A HDI Seguros tem mais de 22 vagas abertas. Aqui tem vagas home office e presenciais em São Paulo, Blumenau, Porto Alegre, Curitiba, Ribeirão Preto, Joinville, Uberlândia. Alpargatas Treine, uma das empresas mais famosas aí do Brasil. Tem um programa de treine muito legal com mais de 20 vagas disponíveis. Aqui o salário pode chegar a 7 mil reais. Já pensou começar a sua jornada de trabalho com um salário desse? IP estágio. IP é a maior fabricante de higiene e de limpeza do país. Está com programa de estágio já para 2022. As vagas são em Amparo, Salto, São Paulo, Anápolis, Goiana, Simões Filho. Clabin. Clabin é uma empresa que tem ações na bolsa, inclusive. Tem vagas aí, tanto presencial quanto home office, em São Paulo, Betim, Minas Gerais, Escritório Sede em São Paulo, Itajaí, Santa Catarina, Jundiaí, Otacílio Costa, Paulinas, Rio Negro, Rio Verde, São Leopoldo e Telemácio Borba. Jundson & Johnson, uma das empresas mais procuradas para se trabalhar. Tem notas máximas aí em várias pesquisas. Também está com vagas 100% online. Então tem muita vaga boa aqui na Jundson & Johnson. Líder de aviação, vagas de trem e... Tereos, estágio. Motorola, vagas de estágio. Rect, vagas de estágio também. Samsung, uma inovação que a Samsung está fazendo vagas, tanto presencial quanto home office também. O legal da Samsung é que ela tem esse trabalho híbrido, né? Que você vai só alguns dias de semana para trabalhar na empresa. Zé Delivery, um dos aplicativos queridinhos aí. PepsiCo, também uma empresa gigante, é uma multinacional. Empodera, vagas de trem e essa é uma vaga que não exige tantas exigências e salários a partir de mil reais. Quinto Andar, um aplicativo que tem diversas vagas também, presencial e home office também. O Boticário, ótima empresa também, mais de 65 novas vagas. O Brasil inteiro, o programa tem um processo remoto e virtual. Então, muita, muita, muita gente é contratada para trabalhar remoto. Estagile, vagas de estágio, mais de 60 vagas. E essa é legal, que essa empresa tem vagas para quem está no ensino médio. Então, se você está no ensino médio, você pode estar arrumando o seu primeiro emprego. B3, uma empresa aí muito boa da nossa Bolsa de Valores e está com vagas para estágio. Então, você que quer trabalhar no mercado financeiro, pode ser muito interessante uma vaga de estágio na B3. Nestlé, outra gigante, outra empresa internacional aí. Então, tem pacote home office também na Nestlé. Amazon, Amazon, que essa vaga de estágio é até 2.300 reais de salário e tem vagas em São Paulo, Baraderi e Campinas. E Itaú Unibanco. Itaú Unibanco, acho que é uma queridinha em todo mundo que quer trabalhar no Itaú. Eu mesmo já trabalhei no Itaú, então acredito que é uma ótima empresa para você trabalhar. Itaú Unibanco e Itaú BBA. Então, voltando aqui para mim, você vê uma série de vagas aqui. Eu que não gosto de me alongar, até ficou um pouquinho mais longo para vocês. Mas é legal você se cadastrar. E se ouviram, como faz para se cadastrar? Estou deixando o link aqui na descrição do vídeo e também vou deixar o link no nosso canal do Telegram, que eu também deixo na descrição. É legal você entrar no Telegram, que além de eu explicar um pouquinho mais de cada uma dessas vagas, eu vou mostrar para vocês como se cadastrar, como fazer um currículo. Ou você quer trabalhar no mercado financeiro, em breve teremos um treinamento para trabalhar no mercado financeiro. Então tem muita coisa, muita novidade vindo aí. Então vale a pena, se inscreva no nosso Telegram, se inscreva aqui no nosso canal no YouTube também, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a gente a crescer cada vez mais. Então é isso. Muito obrigado a todos, é só o começo. E até uma próxima. E até uma próxima.